Lumpa a Marela! Lumpa a Marela! Lumpa a Marela! Esse é o meu Rio Grande do Sul! Lumpa a Marela! Maravilha! Alô, mais um ensaia-dia! Tô, shimami, madagato! Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, é o público-vazido. Vamos, vamos! Vamos! Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, vai, companheira! Caucho de Maca Lula, animado de Pantã. Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, é o público-vazido. é o público-vazido. Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, é o público-vazido. Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, é o público-vazido. é o público-vazido. Caucho de Maca Lula, animado de Pantã. Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, é o público-vazido. Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, é o público-vazido. Caucho de Maca Lula, animado de Pantã, Caucho de Maca Lula, animado de Pantã. Maravilha! 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 Tô me despedindo dos amigos por hoje, esperando ter mandado mais uma vez uma mensagem de ternura, de amor e de gaúchismo para a minha pátria gaúcha, para o meu Rio Grande do Sul e para o meu Brasil. Um agradecimento primeiro a Deus por nos permitir tudo isso. Depois, a essa terra maravilhosa de Bento Gonçalves. Terra da Fena Vinho, terra da Fena Vinho que é um orgulho para todos os gaúchos, terra de gente trabalhadora e povo alegre, que sabe acolher os seus artistas carinhadamente. Um agradecimento às pessoas que vieram de longe para ajudar a fazer esse DVD. Um agradecimento ao pessoal da gravadora vertical que acreditaram no meu sonho e também ajudaram carinhosamente e competentemente a fazer mais esse trabalho que nós esperamos com ele levar uma mensagem de ternura e a certeza do quanto é bela a simplicidade da música gaúcha. Um beijo no coração, tomara que nós vá para o Brasil inteiro, tomara que nós ultrapasse fronteiras todos juntos, o meu povo de cima da série. Um beijo no coração e até qualquer dia, se Deus quiser. Obrigado! Viva o meu Rio Grande do Sul! Viva o meu Brasil! E viva o povo de cima da serra! 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 V Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.